Eu voltando do baile Conheci uma novinha Desenrolei com ela e ela caiu na minha Ela acabou cê da molhada e eu com a picadura Vou esquentando o clima, isso que é aventura Com a bunda ela bate palma Com a boca ela faz loucura Que novinha é essa que eu conheci na rua Com a bunda ela bate palma Com a boca ela faz loucura Que novinha é essa que eu conheci na rua Com a bunda ela bate palma Com a boca ela faz loucura Que novinha é essa que eu conheci na rua Com a bunda ela bate palma Com a boca ela faz loucura Que novinha é essa que eu conheci na rua Eu voltando do baile Conheci uma novinha Desenrolei com ela e ela caiu na minha Ela acaba, você dá uma olhada e eu com a picadura Vou esquentando o clima, isso que é aventura Com a bunda ela bate palma, com a boca ela faz loucura Que novinha é essa que eu conheci na rua? Com a bunda ela bate palma, com a boca ela faz loucura Que novinha é essa que eu conheci na rua? Com a bunda ela bate palma, com a boca ela faz loucura Que novinha é essa que eu conheci na rua Com a bunda ela bate palma, com a boca ela faz loucura Que novinha é essa que eu conheci na rua Esse é o Papo do Bima A CIDADE NO BRASIL